A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Número 1 Amém. Citar 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 na verdade. Eu entendi que ele não sofreu o nome, mas ele não sabe o nome. Depois do que eu sei, o que você vai falar, que você não sabe muito, mas você não sabe que mas não pode deixar aquele nome dele. O que você é? O que você não sabe? Ele está ouvindo É isso mesmo que o senhor vai apoiar uma ilha conceita meio que o transporte é para a cidade. Eu estou falando de Pauleça do Brasil. Eu estou contando por isso aqui. Esses filhos foram pendentes de Pauleça. Não, 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 não. He dutido com o trabalho em minha casa, para que ele me saibasse. Não sou possível ter o meu amor de uma casa normal, não sou eu realmente. Se você cuidar da casa, pronto-se que está aI misa a a sua casa. Eu não sei obrigado por sempre, que ele não pudeste por causa da minha casa. Você pode me ajudar a ajudar? Porque você não vai para mim também. Quando você faz um dia a rirma, a suaagem é a rirma. E você espera que a sua família é um grande território. Mas o que você já vai ser capaz? Você explica que tenho que estar de novo. Para que tenha 후íduas, espero que você esteja com certeza. Você entende a uma sorte de atribuette em seus alunos. Eu vou falar com ela, mas também não se desculpe. Quando você vai falar, eu vou falar com as coisas mais não vou falar. Inscreva-se 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 Screva-se For Inscreva-se Inscreva-se lupe a Inscreva-se E aí, gente, você acha que é a sua vida? E aí, você acha que tem uma vida de 3 dias que você está fazendo? Você acha que você não vai fazer isso? Ah, não. Se você quer dizer que você quer dizer que você não vai fazer isso, não se preocupa com você. Mas você quer dizer que você não vai fazer isso? Mas você quer dizer que você está aqui? O que é o que é o que é? O que é isso? Amém. 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 O que é isso? O que você acha que é o 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 que é? Graça! A gente quer dizer que o homem deve fazer isso. O homem deve ser tão bem. É uma mãe que não pode fazer isso. Mas não deve ter certeza. Mas ele não pode conseguir fazer isso. A gente não pode conseguir fazer isso. A mãe diz que o homem diz que ela não faz isso aí. Ele não pode ter que ver que o homem vai ficar com medo. Ele não pode ter que ter que ver. Ele não pode ter que ver. Se você não quer, se você não quer, se você não quer, se você quer. Sácar soa, sácar soa, sácar soa, sácar soa, sácar soa, sácar pôna, tá saque, zochia. M Schwung, let's talk about one of years, what's the answer at 19. nya, is the birth of our democracy and in the UN selectever, O que você tem que fazer um problema? Não é um problema. Você tem que fazer uma oponência. Você tem que fazer uma oponência. Ok, entretene em Bialaga Salaam Aleph Barista Sorry, I kept you waiting Seve the custom riding Can I help you? Yes Barista You made mention it already I'm very good at the case tonight What about you? I am very good at the case tonight I am very good at the case tonight What about you? You know what I'm saying? I am very good at the case tonight Barista Barista I am very good at the case tonight Do you become jealous? I am very good at the case now You have to get back I think I am very good at the case today You might be welcome But I understand immediately Então eu não me vejo você. Eu tenho que fazer isso. Eu não sei lá. Você não sabe como se você não consegue fazer isso. Você não sabe como se você não sabe. Você não sabe como se não sabe. por isso que a gente não está subindo. A pessoa não estáimo capaz de amar que nunca faça isso. A pessoa não estárendo de uma própria vida. Você sabe que você não lhe quer a mais comunicação, porque você sente que isso. Você ama que ela quer uma empresa de um alimento. Você ama que ela quer uma empresa de um alimento. um dia ela disse que ela não tinha se acolhedor. Ela não tinha a gente que o que tinha passado. Nunca ela disse que você fez isso e disse que ela não tinha que fazer isso. Ela disse que ela tinha que fazer isso. Eu não tinha que fazer isso, mas eu não sabia. Falei que é muito bem, lembrado. Mas quando ele começa a uma questão, então, eu quero dizer que não tem. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu entendi isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Essa é a minha vida. Eu tenho tempo de viar sem ter sido atuante. Quando eu sair daqui, eu vou alergar mais em um lugar. Eu vou alergar o lugar. Eu vou alergar o lugar. Naji, não é que eu não tenho nada. Eu não tenho nada que eu acolar. Mas talvez tenha sido o melhor de todos nós. Mas um pouco o que é. Ele não vai ter deempreensado. Não, porque você não vai ter deempreensado. Porque ele também não vai ter deempreensado. Pense com você. Ele nos ajudou por você. Eu não vou ter deempreensado. Você não sabe se não gostar de fazer isso. Porque você não deve ter deempreensado. e não apenas o que a gente vai fazer, ela não vai ajudar a não ter essa situação. Ela vai ajudar a se preocupar. A gente vai ajudar a se ativar? Já, eu vou ajudar. Ela vai ajudar a se reforçar a sua vida. Eu acho que agora está a sua vida. Eu estou pra você. Eu vou ajudar a se ativar a sua vida. Eu não vou ajudar a se ativar a sua vida. Eu vou ajudar a se ativar. Eu não vou ajudar a se ativar. ao mesmo tempo, eu estou aqui um prazer e afinar. E também não vai saber o que depois o que foi ensinado, o que foi o que já leves do corpo, mas ela não tem uma ideia, só é um homem que vai passar. É tudo que você faz, se sabe que é o que você faz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto